Olha, nesse chão não vai ter que dormir três pessoas. Diga lá que eu não sou sua amiga. No chão tem que dormir três pessoas. Eu durmo aqui com a ver e com o Bruno. Ele tem o chicote, tia. Sabe que eu até percebo porque a menina acontece no mesmo, sabe? O setiá, tá a ver? Como é que é, Bruno, três? Não. Eu não posso dormir com homens, nem tu com mulheres. Nem eu com mulheres. Estás proibido. Estou dormindo os dois. Não, aí tem que ser três pessoas. Então dormem os dois, senão não dormimos aqui as três. Era isso. E depois dormem vocês os dois. Não, peraí. Era mesmo isto que eu disseram. E o que vai dormir com o Zé? Não, quem dorme com o Zé, o Bruno é que vai dormir com o Zé. Eu vou-te lixar, tio. Tens muito a ver isso. Olha, o Bruno está tal ojeitoso para dormir com o Zé. Três mulheres aqui e os dois homens não me importam. Não, não, eu hoje dormo no chão. Nós todos conhecemos. Então pronto, ele quer dormir no chão. Pois. Não, não, eu vivo aqui. Aqui é a minha cama. Eu adoro você com o cômodo. E eu ontem é que dormi. Não, bem, eu também. Eu não estava conseguindo. E ela já dormiu. E ela já dormiu. E ela dormiu mal com o Zé. E olha, eu não dormi mal, homem. Brincado. Oh, Bruno, a gente fica aqui. Foi ele, não foi hoje? E ela dorme em TV. Olha, não, cara. Você ainda vai vir ali, irmão. Pum, olha, mas foi... Olha, esquece, nunca pensei. Ah, pensei que ia me dar uma semana. Ah? E que ela deve ter remostos no mundo. Então o Bruno dorme com o Zé. E aí? Pum, pum. Então, filho. Oh, mano, não posso. Elizabeth, não deixa, mano. Ui, a Elizabeth, quer dizer... Não deixa, tem medo. Vocês são muito esquisitos. Decidam-se lá. Exatamente sim. Eu dormo o que quiser. Exatamente. Tem pila. Tem pila. Está bem, mas não interessa, não é? Não, não. Não vou dormir. Porque assim, eu não pudei. Ele dorme ali naquela cama. Olha, dorme em vocês, não é? Eu vou dormir no chão. Ai, mas eu não me sinto bem dormir com o Zé. Eu também não. Eu sei que vocês estavam à espera. Eu vou dormir com ele. Para ir dormir com ele. Mas eu digo-vos, não há coragem. Não, não, isso já é. Não, não. Não tem coragem junto? O Miguel, não tem coragem de dormir com ele? Claro que não mesmo. Então a gente acordava, olhava para a cara dele. Ai, que Deus, eu não tinha coragem. Ai, não me apanham a dormir. Mas o Miguel é hélder, não é? Pó, tem o direito de dormir. Fica, ama. Anda comigo para a porta da casa, para ir ver se eu consigo fazer. Quero ver coca-cola, não é coca-cola, é por causa do seu pitão. Ele está a dormir. Está a fazer que dorme? Oh, Miguel, está a fazer que dorme? Fale-me ir para a chave? Não, não. Olha, claro, esqueça-me a nossa brilhante relação. Olha lá, e você consegue eu ali na porta? Pode ser, nem sequer me deu. A senhora não acha que deve estar a meter a porta, chá. Vê se você está a fazer o seu irmão. Então, já estás a vestir. Mano, eu vou dormir no sofá. Nós vamos ali com o Macano. Com quem? O Macano não te faz mal. Aí, oh. Tiago, tu estás a passar, só pode. Então, fica aí. Isto é, isto é, isto é, isto não cheira bem. Porque eu nunca, tipo, nunca transpiro. E as minhas roupas... Então, olha lá, a Juliana dorme ali com o Zé. Estás a ver? Sim. E tu dorme-nos aí com a Tatiana e a Cabeira? Oh, vós, não vou ouvir os dois alderizantes, que eu... Que eu com estes não me sobe. Até aí tu vais dormir no sofá. É, mas amanhã dorme no outro lado. Aqui é chunga porque eu estou sem parte de lá. Só se a gente fazer aqui uma corrente. Se não a Bibi e o Ricardo, estão lá juntos, estão a gritar. Oh, mandam-nos um avião. É chunga, não é? Imagina que também não gostavas de estar na casa. Imagina, tu estavas na tua casa e estava aqui o Ricardo. Claro. Não gostavas de estar a ver o Ricardo a dormir com a Bibi. Claro. Nem o... Como é que chama? Nem o Tiago a ver a Bibi a dormir com o Ricardo. Não, não. Não é chunga, não é? Por isso também... Eu não durmo com nenhum homem. Não se pode fazer igual. Divirta-se. Oh, bom, chama-me lá o confessionário, meus. Para a gente trabalhar. O presidente precisa de conversar um bocadinho. Pá! Pá! Mas será que vai mandar vir mais cobertores? Ai, meu Deus. Eu preciso do meu casaco. Eu estou morrendo de frio. O Antônio... O casaco do Batman. Hã? O casaco do Batman. Eu nem gostei. Viste a esse? Não sei, mas eu preciso ir fazer xixi, querida. Quero o meu casaco. Esse casaco... Acho que é o Antônio que eu... Pergunte lá. Tem que perguntar ao Antônio. Pergunte ao Antônio. O Antônio só quer brincar. Não terá metido aqui o creio de estas gavetas? Ou para o outro quarto dele. O Antônio só quer pegar partidas ao pessoal. Mas olha que ele está todo tatuado. Vocês agora andam todos tatuados. É moda, agora é moda. Isto é juventude hoje em dia. Não é juventude hoje em dia. Vocês parecem velhos a falar. Não sejam ridículos. Não é isso. Mas reparem uma coisa. Digam-me só uma coisa só para eu perceber. Quando passar a moda das tatuagens... O que é que vocês vão fazer? Láver. Isto não é quando passar a moda. Não sai. Mas não é moda isto. Sai, sai. Isto é arte. No doutor Emílio, isto é arte. No doutor Emílio. Isto é arte, não é moda. Ah, eu acho que mas é art. Os japoneses, os japoneses, quando morrem, até tiram a pele e vendem a pele. A pele toda tatuada. Ai, que horror. Coisa é. Coisa mórbida. Está a ver se é como aprende connosco. Depois estou a aprender, aprende-se todos os dias, querida. Mas olha, eu queria o meu casaquinho que eu estou morrendo feio. Então faça assim. Viste o do Batman? Não é o suficiente. Eu vou ficar doente. Não quer ficar doente aqui, querida. Não, doente não. Então me pergunte ao António. O António ainda sempre sabe. O António sabe, de certeza. O António ainda sempre muito. Aquilo gajo é um brincalhão. O António é que está na Berlinda. O António ainda sempre está na Berlinda.